Fala pessoal, beleza? Eu não vou estar passando os líquidos de pentatônica essa semana, tá? Porque eu troquei ideia com uns brothers meus e o pessoal não conseguiu tirar os líquidos de pentatônica, tá? Então, o que que acontece? Pra não ficar sem passar nada, pra dar mais uma semana aí pra tirar esses 22 líquidos que já foram passados, vou passar um exercício bem simples aí de cromatismo com deslocamento na horizontal, que geralmente o pessoal treina mais na vertical, né? E esse na horizontal é legal pra você pegar as manhas de você mudar de uma posição pra outra sem se perder, né? E semana que vem estamos de novo com os leaks aí. Fiquem à vontade pra dar sugestões aí, que a gente vai mudando o formato das aulas conforme o interesse do pessoal que está acompanhando os vídeos, beleza? Vamos lá pro exercício. Qualquer coisa, o exercício é bem simplesinho, tá? Mas se precisar, pede aí embaixo do vídeo o PDF na página da Leve Efeitos. Abraço, até a próxima. Passou pra essa nota. Não adianta se fazer rápido, um, dois, três, quatro aqui, não consegui passar no tempo, né? Então você tem que treinar. Tá, chegou aqui na casa 12, a volta é o contrário, né? Quatro, três, dois, um. E o dedo quatro vai ter que entrar aqui. Exercício pode ser feito em todas as cordas, pode e deve ser feito em todas as cordas, né? Vou fazer um pouco mais. Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Exercício pode ser feito em todas as cordas, né? Tchau, tchau. Tchau.